Mais uma viagem, mais um destino e hoje eu vou mostrar pra vocês duas opções de restaurantes muito legais em Orlando. Um restaurante de carnes que se chama Longhorn, que tem carne, camarão, mac and cheese e um bar muito legal que fica no Icon Park, no coração da International Drive. É um bar que dá pra assistir os jogos de basquete, futebol, de futebol americano e tem uma ótima comida. Com um precinho justo. Bora começar! Meu nome é Audrey e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Antes desse vídeo aqui tem um vídeo de compras. Mas a gente foi no Outlet da Disney, fomos na Ross, na Marshalls, na Burlington. A gente foi em Outlet, a gente foi em vários malls e a gente almoçou no Longhorn e jantamos nesse bar. Só que deu um rolo. Quem assistiu o vídeo anterior percebeu que a gente foi lá pra Universal Studios num bar que a gente tinha reservado. E quem disse que era lá? Quem disse que lá ia passar o jogo de basquete que a gente queria assistir? Bom, eu filmei tudo pra vocês. Então bora acompanhar comigo este rolo. Primeiro o almoço e depois o barzinho. Bora! O cardápio de almoço vem um pãozinho de entrada. Talvez nem precise pedir nada de entrada. Aqui você escolhe seu prato, tem direito a um acompanhamento. E se você pagar um dólar e pouco a mais, você pode escolher entre uma salada e uma sopa. O menu do almoço é um pouco diferente do menu do jantar. Na janta tem mais opções, mas se vocês quiserem, pode pedir o menu da janta, inclusive pra comer no almoço. É só você pedir pra atendente que ela traz pra você. Na hora do almoço, a gente pode escolher um acompanhamento só. À noite, você pode escolher dois acompanhamentos. Os pratos bem mais comidas à noite. Um pãozinho aqui belíssimo de entrada com a manteiguinha. Ah, quentinho. A gente não paga nada mais por isso, tá? Ó, chega bem pertinho, pra eles escutarem o barulho. Nossa, quentinho. Deixa eu ver ele por dentro agora. Olha que bonito. Um dos meus acompanhamentos é salada. Eu podia escolher, na verdade, dois acompanhamentos ou um acompanhamento e uma salada. Eu acabei escolhendo a salada. Olha, tá vendo essa salada? Em comparação com a medida oficial deste canal, que é a minha cabeça. É uma bacia de salada, bem muita salada. Claro que eu vou derrubar, né? Vou dividir com o Rê, porque a gente divide todas as coisas. Na verdade, eu divido. Ele não divide nada comigo, porque ele consegue comer tudo, né? Eu não. Nossa, os croutons têm gosto de parmesão puro. Nossa. Alho. Na verdade, eu gosto forte de alho. Nossa, eu amo essa salada. Tem um gosto muito forte de alho. Parmesão. Não tem muito molho, mas é bem saborosa, assim, tudo. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Melhor que a da do Altebeck. Mais gostosa. Chegou o meu prato só pra mim. Apenas essa quantidade que eu não lembrava que era desse jeito. Eu tô sozinha. Olha o tamanho desse prato. Pelo amor de Deus, peraí. Tem o filé mignon, oito camarões jumbo, macarrão com queijo e arroz aqui embaixo. Camarão, ele já vem com arroz, entendeu? E a carne precisa de acompanhamento. E um balde de manteiga. Um balde de manteiga. Do Renato, veio essa carne. Que carne que é? New York Street. Tem um milho bacanudo. O milho tá legal, hein? E o Mcncheese. O Rê tá passando mal com o Mcncheese. O look tá maravilhoso. Olha só. Como ele é bonito. Ele veio um crumble, uma farinha em cima, né? De queijo pão temperado. Eu não lembrava disso. Gente! Não é um queijo parmesão que tem no meio. É um queijo suave, né? Nossa, e essa farofinha temperada. Nossa, muito bom. Tô nem da carne. Tô nem da carne. Lembra um cheddar branco. Não lembra? Nossa, é muito queijudo. Super úmido, sabe? Molhadinho. Mas não é emplastado. Não é pesado. Levinho, sabe? Tipo, acho que o queijo tá diluído. Nossa, eu amei. Agora vamos experimentar essa carne, né? Nossa, a carne desfez, gente. Pra cortar. Olha o ponto. Ardida. A carne parece uma manteiga. Desfazendo. Mas é bem ardida a crostinha de tempero que tem, hein? Achei ardido. Pro meu paladar. O arroz tá bonito, gente. Todo temperado também. Tem orégano no meio. Nossa, parabéns. O arroz é muito bom. Vamos comer o camarão? Olha, a carne é maravilhosa. Parece uma manteiga. Enorme. É um filé mignon. Lindo. Eu pedi ao ponto. Tô tentando tirar o camarão aqui sim e me sujar. Olha o tamanho do camarão. Enorme. Nossa, come o camarão, rei. É muito maravilhoso. Parece que ele foi feito na churrasqueira. Ele tem gosto de churrasco. Não é ardido. Ele tem um molho nele que eu não sei explicar. Não é doce, não é salgado. Ele é só um tempero. Temperado, né? Nossa, é muito gostoso. Mas ele tem gosto de churrasco. Gosto de grelha. Olha, esse é um prato que eu não aguento comer sozinha, tá? Acho que se vocês pedirem uma entrada e um prato assim, acho que dá pra dividir. Vem muito arroz, vem bastante macarrão. A carne é enorme. Vem dois espetinhos de camarão com quatro camarões enormes cada um. Milho, refalou que é bem doce, bem doce. E tem um gosto tipo de cream cheese misturado com uns temperos tipo pimenta do reino. Salgadinho e o gosto de churrasqueira, né? Não é nada salgado. Não é salgado. O milho aqui é doce, doce mesmo. Tipo, parece que o milho foi feito no açúcar. Nossa, mas bem servido. A gente pediu uma de sobremesa, um bolo que se chama lava cake. O bolo é quente, vem um sorvete assim por cima, com essa pouca calda que temos aqui. Nosso prato tá congelado. Vamos experimentar pra ver se é bom. Eu acho que é a primeira vez que a gente pede sobremesa aqui. A gente nunca aguentou comer aqui. Aqueles pratos, ó. E com certeza vocês acham que quem comeu do meu prato. Aqueles senhores ali, ó. O bolo sozinho é um bolo muito bom de chocolate. Só. Mas é um bolo muito bom. Agora com a lava junto, acho que é gostoso. Mais gostoso. Mas não é nenhuma sobremesa de outro mundo que eu falo pra vocês assim, tem que pedir, tem que comer. Não é. Não é mesmo. É um bolo muito bom de chocolate quentinho com sorvete de baunilha. É isso. A comida é espetacular. É fora da curva, assim. É muito boa mesmo. Mas a sobremesa é muito boa. Ao mesmo tempo que ela trouxe a sobremesa, ela também já traz a conta. E ela fala, ó, quando vocês estiverem prontos, e deixa aqui. É normal, tá? Não estão expulsando a gente não, né? Faz parte mesmo, a conta chega rapidão. Então ela separou por pessoa. O Renato pediu uma Coca Zero. E o prato dele foi a carne com mac and cheese, o milho. E a sobremesa ela colocou aqui no dele. O mac and cheese e o milho, eles fazem parte de acompanhamentos especiais. Então é pago uma taxinha a mais. R$2,79 por acompanhamento especial. Mas tem vários acompanhamentos que não são. Por exemplo, purê de batata, batata frita. Vários outros ali que tem no cardápio. Aí meu prato que veio a carne com camarão. O arroz, o mac and cheese. Eu pedi pra tirar o bacon, né? E a salada Caesar. Esse prato foi R$22,29. Eu acho o preço do prato daqui muito bom. Eu me paguei R$2,79 porque o macarrão, ele é dos acompanhamentos especiais. Conta, deu R$76,91. Só que a gente vai incluir aqui também a gorjeta, né? Que é super usual nos restaurantes. Então a gente vai dar, ó, 20%. R$15,38 a mais. Nesse R$76,91, tá? Tudo que é gorjeta já fica dentro do nosso orçamento. A gente sempre calcula entre 18 e 20. Tudo vai depender aí de acordo com o atendimento que a gente teve. E aqui a gente gostou bastante. Acho que 22% seria pra uma mesa maior. Uma mesa com cinco pessoas. É mais válido. Mas pra duas pessoas, entre 18 e 20 de bom trabalho. Nossa, eu acho que no restaurante a câmera tava desconfigurada. Deve ter gravado tudo estranho. Não deu tempo de comprar porque a gente tá com a reserva e a gente vai perder. Essa reserva a gente queria muito, né? É um bar lá no CityWalk pra assistir o jogo de basquete. Chegamos aqui no portal da Universal, chegando em CityWalk já. Demorou mais ou menos o quê? Uns 15 minutos? A gente tá assim em cima da hora. São 7h20 porque a reserva é às 8h. Até andar tudo até lá, né? Vai pelo menos o quê? Uns 20, 25 minutos. Vai dar o tempo exato. Depois das 18h, aqui na Universal não paga estacionamento. Aqui a gente vai seguindo as placas do estacionamento dos parques. A gente vai exatamente pro mesmo lugar, como se a gente estivesse indo pro parque. O estacionamento é o mesmo, ó, aqui a placa. Parking, tá vendo? É isso, é essa placa que a gente tem que seguir. Gratuito então, gente. A partir das 18h, não paga o estacionamento. Parking. É, tipo, a gente veio na placa P. Ó lá, tá na placa P. Tá certo aqui. Tá, tá certo aqui. A gente estacionou no King Kong 411, hein? Me ajudem a lembrar na hora de voltar o carro segundo a fio. Olha a multidão vindo ali, amor, embora. Nossa, olha isso, gente. O Bagamp, ó, meu preferido, fica fora dos parques. Ele fica logo no começo do City Walk. Então, não dá pra almoçar, só dá pra jantar. Se você vai passar o dia, né, no parque. Se você vem aqui pra City Walk antes das 18h, não vai entrar nos parques. Mesmo assim, você paga 30 dólares de estacionamento, tá? Só não paga depois das 18h. O ideal, se você vem passear aqui sem ser em parque, é vir depois das 18h. Pra economizar 30 dólares, dá quantos reais hoje? 150 reais, né? É um dinheiro considerável. Todas as reservas eu faço aqui, nesses restaurantes, pelo aplicativo da Universal, direto, tá? Não tem site intermediário, não. É dentro do aplicativo. Esse é o restaurante que a gente vem, ó. É da NBC. Vamos dar a volta ali, amor, pra mostrar a parte da frente. Ele é um bar de esportes. Então, ó, tem um monte de televisão que fica passando vários jogos. E aí, amor, se a gente sentar perto de uma televisão que não tem NBA? Melhor pedir, né? É, né? É melhor pedir. Eu preferi ficar lá dentro e você. Calor aqui, senhor. Tem uma fila ali, amor. Vamos lá? Vamos. Vamos lá dentro. Vamos. Trata da Universal é logo aqui na frente desse bar. Se se localizarem. Eu vou filmar ele daqui pra vocês verem, ó. Gente! A gente entrou, veio correndo pra dar tempo da reserva. A gente pegou a rua errada pra entrar. Deu a volta correndo. Veio correndo, suando. Chegou aqui. Não, não. A gente não vai transmitir o jogo da NBA, não. Quê? Era tudo que a gente queria ver. Aí a gente achou um outro bar que o irmão do reconhece, já veio. Que é do lado do nosso hotel. Chama Yard House. E aí a gente tá indo pra lá agora, porque lá vai transmitir o jogo que a gente viu no site deles. Aí eu vou mostrando pra vocês. A gente chegou aqui no Icon Park. É aquele parque da roda gigante que fica na International Drive, quase diferente pro nosso hotel. A gente entrou no estacionamento e aí tava escrito que pagava. A gente achou muito estranho, porque o ano passado, na verdade, desde sempre, nunca pagou. E tava escrito que a partir do quarto andar não paga. A gente subiu tudo. Mas isso... Até o sete? É, a gente subiu até o quarto, né? Já tinha vaga, a gente já parou. A gente achou super estranho, porque até os outros... Todos os outros anos a gente nunca gastou um real nesse estacionamento. Qualquer horário do dia, né? É. A gente tá indo num lugar que se chama... Yard House. Yard House. É um bar, barra restaurante. Um vídeo de uns gringos pediram o menu inteiro. Tipo, todo. E é gigante. Passa esportes. Futebol americano. Passa NBA. Várias coisas. Pode entrar numa walking list. Você entra no site do restaurante, coloca as quantidades de pessoas, clica. Aí você entra na lista, mas a gente colocou e não tem. Então a gente tá indo direto. É esse, amor? Tá aqui lindinho. Aqui é o búfalo. É, ó. Shake Shack. Búfalo. Olha a roda gigante que eu falei, ó. Ó, búfalo. E aí ali tem o Yard House, bem ali, ó. Ó, esse aqui. Vamos lá, vamos lá. A gente chegou, ficou aqui na recepção, deu o nosso nome, pediram pra dar o telefone. Não se esqueçam de colocar o 55 na frente, o DDD. Dá o telefone, a gente vai receber uma mensagem, ela diz que é uma espera de 15 minutos. Olha que legal, eles têm um recorde de maior copo de todos. Falando que tem 3 foot tall glass originário da Inglaterra. Um metro, o retrofalto é um metro, mais ou menos, de copo. Vou vir aqui pra trás pra mostrar. Olha, que enorme. Divertido, né? Olha como que é lá dentro, ó. Tem televisões em toda parte. Aí tem uma adega aqui, ó. Logo na entrada. E ele é um bar super bonitão. Olha que bonito que ele é. Legal, né? Nossa, muito legal. A gente nunca veio aqui. Um bro de tênis, a roupa que eu tô o dia todo, tá? Não me arrumei pra ver, não. Tem muita gente assim. Vai do parque e vem pra cá, inclusive. Ai, que mesa bacana. Gostou? A gente ficou aqui e olha que mesão. Tipo criança, né? Olha que legal a nossa vida. Muito legal. Gostei, gostei, gostei. Adorei, na verdade. Esse lugar tem cerveja. Acho que do mundo todo. Pouca iluminação aqui. Esqueci minha lanterna, minha luz que eu carrego na bolsa, no hotel. Essa viagem eu tô esquecendo tudo, né? Só foi esquecer minha cabeça, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? Tô tentando o máximo trazer pra vocês informação. Espero que não esteja incomodando muito a minha voz. Mas eu gostaria muito de te trazer essas informações, porque são lugares legais que a gente vem, né? É legal compartilhar isso com vocês todos. Olha a quantidade, gente, de coisa. Provavelmente tem um cardápio no site. Se tiver, eu vou deixar linkado pra vocês. Box de informações também, tá? No box de informações, eu deixo tudo linkado. Pra vocês verem, seguro de viagem, chip de celular, aluguel de carro. Tudo que eu uso, eu deixo linkado no box de informações. Oi, alô. Olá, meu nome é Ariana, nós estamos cuidando de mim. Ok. Posso começar com algo de bebê? Sim. Você gostaria de um clássico limonete? Sim, perfeito. E para mim, um guinês. Qual tamanho? Esse púlpico. Se a gente quiser ver a foto de todas as comidas, a gente vai apertar aqui e ajuda muito porque tem a foto. Se a gente não sabe o que significa, não sabe o que é, a gente pode ver pela foto da mesa desse tablet. Porque no cardápio não tem foto. Tem um monte de comida, mas não tem foto. Eles colocam a caloria de tudo, rei, pra esfregada na nossa cara. Nossa, dois taquinhos tem mil litros de caloria. Não, não olha. Isso aí você finge que não existe. Ah, não, tem arroz e feijão, gente. Ah, tá. Mas aí, depois, quando eu voltar pra casa, a gente corre atrás, literalmente. E ainda... Ah, não acredito que a gente tá num bar de esporte. Eu tô vendo ele com futebol aqui. Não é buco? Flafu. Ai, meu Deus. Pô, meu. Pô, meu. Ó, gente, preço aqui embaixo, ó, das coisas. Nossa, todo restaurante devia ter isso. Você sabe a cara da comida que você tá pedindo. Ó, esse é bacana, tudo, hein? Esse tinha no... Vodka Penny. Naquele restaurante que a gente foi o primeiro, quando a gente chegou, com chão? Sério? Doente. Não é, cara, a comida aqui, hein? Bom preço, né? Achei bom preço, rei, ó. Bem servido, parece. Mousy cheese steak. É. Eu achei bem servida a comida. Nossa, servido com fries. As fries tem só 360. É. Não, para de ver a caloria, mano. Agora. É. O shampoo de ribeye, fred, ribeye, cheddar. E de uma limonada clássica, eu tô tomando remédio, eu não posso beber álcool. Ai, que delícia. Nossa, é muito boa. Acho que é aquela minute mesmo. Sabe? É pra ver. Nossa. Nossa, essa limonada é uma delícia, é docinha. Eu gosto de água com limão, sem açúcar. Eu amo. Só que essa é a única limonada que é doce que eu gosto. Nossa, é muito boa. Nossa, maravilhosa. Olha o que eu achei aqui. Play Games. Aí tem Disney e Marvel. Olha isso. São jogos da Disney e da Marvel. Tem noção disso? Aí, né, a gente tá aqui de frente pro bar, nessa mesa bacanuda. Daí a gente olha pela janela, o que que tem aqui? Adivinha. Apenas a roda de banho de tá e compara. Gente, isso aqui é lindo demais, né? Lindo demais. E uma pizza de mussarela. Daqui a pouco eu vou mostrar o tamanho dela em comparação com a nossa medida oficial. E o Rei pediu um lanche de carne. Olha, amor. Vem um picles aqui, ó. Cheese steak. Batatinha. Pra acompanhar. Você pediu de bebida o quê? Guinness? Não, Guinness. O tamanho que era essa? Ah, na notinha vai ter. Na notinha vai ter e eu falo pra vocês o tamanho dessa aqui. A cara tá boa. Como essa pizza é grande, é do tamanho da minha barriga, né? Meu corpo todo. Vamos provar essa pizza? A massa é bem fininha. Parece ser mais firme mesmo. A massa é mais crocante, porque é fina. Olha que boa, hein? Vamos experimentar? Muito boa. Molho de tomate maravilhoso. Não é artificial, nem doce. É salgadinho. Muito bom. Bom, né? Gostei. Não é pizza ruim, não. Pizza bem boa mesmo. Você gostou, amor? Pão é muito gostoso. Pão é muito gostoso. Pão é gostoso? É carne, é o quê? Nossa, carne macia. É muito bom. Nossa, é gostoso mesmo. Que carne será que é? Muito macio. É... Ribeye. Ribeye. Carne chique, macia, suculenta. Valeu, hein? Nossa. A Tatiã também é mara. Vão vendo esses canos aqui no teto? São canos que passam cerveja. Esse lugar aqui tem quantos rebarris? Três mil. Três mil tipos de cerveja, de barris estocados. Os canos, eles vão do barril e abastecem as máquinas que tem aqui. Falei errado. Três mil barris de cerveja. Entre tipos e estoque. E aí esses canos saem de lado, os barris. Vem, vim, 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 vim e abastece essas máquinas que tem aqui, ó. Muito legal, né? A gente pediu um mini cheesecake brule, que tem aquela casquinha aí de açúcar. Não tá brule, não tá brule, tá mole? É, tá mole. Tá mole. Podia ter uma calda, né? Bateu um moranguinho pra trocar a história. Cheesecake é um doce, uma torta de cream cheese praticamente, né? O açúcar é muito gostoso, eu amo. Um dos melhores doces pra mim, que eu já comi. Mas ela pede uma calda cítrica, pra dar uma quebrada no doce. Aí veio o moranguinho junto. É o moranguinho, acho que vai bem acompanhando. Nossa, que legal. Vamos ver se tá certo, ó. Quine, morada, xixi, xixi. Isso! Nossa, você pôs três dólares pra fazer o meu dinheiro contra a linha? Eu não sabia que pagava, desculpa. Não façam entretenimento com o filho de vocês, a não ser que vocês queiram pagar três dólares. Ainda bem que eu não cliquei em outros, né, pra ver. É, eu vou testar uns três dólares. É. Pra gente ganhar o dinheiro, cem reais. Gente, essa foi boa. Onde tava escrito que pagava que eu nem vi? É, eu tentava. É melhor não clicar em mais nada. Amor, não tá escrito em lugar nenhum que paga. E colocou o cartão aqui, ó. Aqui atrás. Legal. Ah, que legal. Aí você acha que arrasta quanto você quer pagar pra ela. Deixa aí meu nome e e-mail. Depois. Quando ela veio aqui ver a conta, ela falou assim, vocês usaram, brincaram com joguinhos? Usaram? A gente falou, a gente entrou por dois segundos pra ver como era. Ela falou assim, ah, então eu vou tirar pra vocês. Ela acabou tirando proativamente. Tirou da conta e a gente acabou não pagando. E a gente deu 20% de gorjeta pra ela ali no final da conta. A gente tá respondendo pesquisa de satisfação. Eu coloco pra vocês aqui na tela, aqui no cantinho, pra gente dar nota pra vocês verem quanto que ficou a conta certinho, tá? Lotado agora. 10h30, a gente tá saindo. Uma fila de espera enorme. Em frente tem um barco, uma banda ao vivo. Vou mostrar pra vocês. O restaurante que a gente foi almoçar hoje é uma unidade desse aqui. Fica em frente ao nosso hotel. Dá pra atravessar a rua e virar pé. Nosso hotel tá bem ali, ó. Esse restaurante vale muito a pena, muito mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã é dia de Magic Kingdom. É muito especial o Magic Kingdom pra mim. Um beijo de vocês amanhã. Obrigada por ter acompanhado mais um dia por aqui. Fiquem bem, um beijo. Fui! 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 Fui!